Não sei se eu chego em mim Eu droppassei isso aqui, mano Dá tempo de eu dar a volta nesse... Do Vara? Esse Legion tá muito rápido Ele achou que eu ia dar Double Back Cara, eu tô comendo a mente do Legion no Safari Caralho, eu tô devorando a mente do irmão, velho Mano do céu O que que foi isso que eu acabei de ver, galera? Caramba, velho Nossa, eu nunca devorei tanto a mente de um cara numa Forall, mano Falei nada de ruim de ti, mano Sempre te considerei pacas Ai, cara... Nenhum killer toma sushinho mais nesse jogo, velho Vou pra pallet, hein? Mentira Faiza Faiza, eu sei o que você quer Ai, que susto Droppei! Nossa, dá a volta Ele está phasing Ih, caramba 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 Voltei, droppei, stunnei Já vou botar pallet Ele está phasing Nossa, mandei lá longe, velho Nosso Tinker me fudando Tentar dar um triple back no face dela agora Ai, ela não escutou o double back Balança 3-6 Achou, né, safado Tô lendo Olha ela Felizmente Não consegui usar meu sprint Eu boro separar Nossa, ela foi por dentro Ela não perdendo a peninha Nossa, esse double back foi bom Ah! Ah! Na real, não foi Ah! 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 Meu Deus! Esse é RNG! JEsus! Ah! A emboscada! Ah! 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 Ah porra, o doutor vai tunelar, mano. Ih, com a pressão. Tu não vai chutar o gênio? Ah, eu toquei no que aqui, velho? Onde é que isso é um docker de bambusa, por favor? Oh, doutor. Ah, vem ele de novo. Ah, vem ele de novo. Ah! 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 Tá tendo um déjà vu aqui. Ah! 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 O que é isso? Pode ser palestrinho AAAAAAAA Bote o policial! Ah não mano, eu vou ter que utilizar o endgame chat nessa partida, infelizmente, caramba. Ué, ele vai... Passar-se pro outro, meu. Ele virou em mim do nada? Ai! Espera, o Jake... O Jake deu o Kobe. O Jake deu o Kobe e ele escapa. Ah! Meu Deus, velho. Nossa, tinha palete ali, cara. Meu Deus, tem duas paletes aqui? Tá aqui, mano. Que porra é essa, mano? Tô travando em tudo, velho. Não. Olha a mágica dele. Oh! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, fat spot Socorro Não, o que aconteceu aqui foi sobrenatural, mano O que aconteceu aqui foi sobrenatural, cara, sei lá